Música Presidente do Aquilo Enense, João Garcia, presidente, boa noite. As suas expectativas com relação a esse novo campeonato estadual que surge com televisão, como é que o senhor avalia tudo isso? Boa noite, a gente avalia na melhor maneira possível, né? Nós que esse ano, uma coisa inédita para a Quidauanense, disputar o campeonato estadual e uma Copa do Brasil, e também um sub-18 jogando a Copinha em São Paulo, então a Quidauana eu acho que está de parabéns. Agora, para tudo isso aí é difícil, é muito difícil, porque hoje você montar e trabalhar com dois campeonatos nacionais e com um estadual, não é fácil, mas nós estamos tentando montar uma equipe boa, uma equipe que venha fazer. O nosso objetivo é tentar passar essa primeira fase da Copa do Brasil em Quidauana, que será jogada contra o Bahia de Feira de Santana, vai ser jogado lá em Quidauana mesmo, primeira fase. Aí a segunda, depois, é contra o São Paulo, e provavelmente seja aqui no Morenão. E contra o campeonato estadual, a expectativa é das maiores possíveis, porque hoje a responsabilidade do Quidauana aumentou grande, porque é um vice-campeão, você não pode chegar que nem nós montamos uma equipe daquela no ano passado, não esperando todo esse sucesso, e chegou o sucesso. Encaixou, deu liga, como diz o futebol. E esse ano a gente está contratando jogadores de um pouquinho de mais peso, para que a gente possa fazer bonito no campeonato estadual e na Copa do Brasil. O time se representa a quando? Já teve com a gente por esses dez dias, já fizemos um amistoso contra o Curumbaense, mas mais assim, para se ajuntar os jogadores, para que eles se conhecessem. Já estão indo embora ontem, hoje já está indo o pessoal, amanhã está indo outro, e ele só volta dia dois, para começar a nova temporada, dia três. Aí dia três, sim, começa a pegar fisicamente a nova temporada, porque o Mauro acompanha o Sub-18 em São Paulo, ele voltando de lá, aí já sai, começa o trabalho com bola depois do dia quinze. Obrigado, sucesso. Obrigado, Gamente. Presidente, é um novo momento que passa o futebol sul-mato-grossense, televisão, novos investimentos, isso visualiza, na sua opinião, um outro campeonato, presidente? Eu interpreto da seguinte maneira, é o ressurgimento do nosso futebol. É claro que é uma pequena semente, nós ainda temos que cuidar bem dessa semente, regala, mas eu creio que o futebol do Mato Grosso do Sul agora tem um destino, tem um norte, e essa parceria que está sendo feita hoje com a TV Morena, uma empresa do mais alto padrão de respeito, nos dá a esperança de ver o nosso futebol a ser tratado a nível nacional com mais respeito. Então, você sabe, todos os anos que a gente sai por aí, a gente é sempre chamado time Sene do Mato Grosso. E isso foi muito discutido, a gente está acostumado a ouvir isso toda vez que a gente atravessa o rio. E agora nós temos a chance aí de mostrar um pouco mais, aumentar a visibilidade da nossa competição, trazer novos investimentos, fazer com que os nossos profissionais, em todos os setores que lidam direto ou indiretamente com o futebol, possam ser valorizados. Eu creio, e estou muito otimista com esse primeiro dia hoje, que eu creio que é um dia histórico para o nosso tempo. Pedro, você está chegando agora para ser o vice do Casamete Assis, no momento em que o futebol tem uma nova dimensão, com televisão, com novos investimentos. Como é que você avalia tudo isso com o futebol? É, eu acho que eu dei sorte, né? Eu acho que eu cheguei no momento certo, no momento em que o futebol vai crescer. Eu estou aqui para ajudar, para fazer no primeiro momento o comercial crescer, mas como eu falei, eu acho que agora é a hora de a gente fazer o bolo crescer como um todo e a gente ter uma parcela desse bolo e não querer pegar a maior parte. Então eu acho importante esse tipo de parceria, acho importante o trabalho que a federação está fazendo e acho que o futebol agora vai crescer como um todo aqui no estado e eu quero estar junto nesse projeto. Sem um operário comercial para ser o principal clube de Campo Grande, vocês avaliam essa responsabilidade toda? É, a gente tem o Senna aqui também em Campo Grande, a gente sabe a nossa responsabilidade, é um time grande, é um time de massa, é um time de torcida, só que a gente está pronto para o desafio, a gente veio para fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte e cumprir com o louvor. Então vamos trabalhar a sério que acho que vai dar tudo certo. Obrigado, sucesso. Obrigado, obrigado a vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho